Música O Furacão segue invicto depois da vitória contra a União e agora vai para a segunda rodada da segunda taça do Campeonato Paranaense É o equilíbrio acima de tudo, que a gente consiga repetir a boa campanha em termos de performance, boas atuações que a gente consiga manter uma defesa consistente e acima de tudo melhorar a nossa força ofensiva para que a gente possa sim, através desse equilíbrio, buscar uma vaga na semifinal É, continua o mesmo, o grupo é um só, independente da denominação para a competição que está disputando Os atletas que estão vindo da equipe principal alguns já estavam ambientados ao nosso tipo de treino, à nossa maneira de atuar Então a gente está muito à vontade com os atletas que estão vindo e contando com a colaboração de todos Música No primeiro turno o Atlético levou apenas um gol e pretende manter a posição de defesa menos vazada nesta segunda fase da competição Música Na primeira fase a gente foi a defesa menos vazada do campeonato Então agora no segundo turno Espero que também seja Então vamos trabalhar para continuar assim, sendo menos vazada e continuar fazendo gols, que é o mais importante O clima é bom, é sempre bom começar com o pé direito Começamos já vencendo a União por um a zero e a gente está muito confiante para a segunda partida Música 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 Música